Vem aí, uma chamada de esperança na Rickman. É isso aí, Brito. E a nossa chamada de esperança de hoje tem histórias incríveis. Eu quero começar contando pra você de casa a história da Isaura. Ela viveu um drama pessoal e teve o seu pé direito amputado. Descubra agora o que aconteceu e, principalmente, qual é o seu sonho. A aparência de uma mulher comum, mãe dedicada, boa dona de casa, essa era a imagem que os vizinhos tinham da Isaura. O que ela passava e sentia, nem os familiares sabiam. Meu ex-marido era motorista de caminhão e ele bebia muito. E quando ele bebia, ele chegava batendo, tratando em mim, como nas crianças. E isso, por quanto tempo você aguentou? 11 anos. Isaura tem 5 filhos e, a pedido das crianças, se encheu de coragem, se separou do marido violento. Mas outros problemas começaram a surgir a partir dessa decisão. E separei do meu marido e, assim, fui perdendo tudo. Fui perdendo serviço, perdendo as coisas materiais, vendo meus filhos passarem por necessidade. Aí foi, foi vindo, assim, uma tristeza, um desânimo da própria vida. E pensava no quê? E morrer. Na época, Isaura sofria de depressão, mas não fazia tratamento médico para curar a doença. E pessoas muito deprimidas têm uma angústia tão forte, uma tristeza constante, capaz de gerar pensamentos terríveis, de frustração, de falta de esperança no futuro. Um dia, Isaura saiu de casa, decidida a por fim a essa dor. Tomou mais de 20 comprimidos de calmante e veio até a linha do trem tentar o suicídio. Do portão da minha casa, a linha do trem dá uns 100 metros, 200 metros. O trem pegou eu e cortou a metade do meu pé. Quando você mesmo provoca o que você está passando hoje, é diferente. Porque hoje eu me culpo muito de estar assim. Isaura perdeu o pé direito. Depende de muletas para se movimentar. Os filhos viram a mãe ser levada ao hospital após o incidente. Preferem não falar do passado. Só apoiam Isaura em tudo. As crianças ajudam a manter a casa em ordem. São a força física e emocional dessa mãe desde então. Minha mãe precisava bastante de todos nós, não só como de mim. Aí a gente começamos a também se adaptar, como a mãe disse. Aí a gente foi se acostumando. Falta de tudo para ajudar ela. Porque ela é melhor mãe para mim. Isaura está casada com outro homem. José Carlos é um marido bem companheiro. Já vivia com ela quando o incidente aconteceu. Não tenho o que reclamar dela, não. Porque ela é uma ótima esposa. Todos entenderam que a depressão de Isaura era uma doença grave. Que além de medicamentos, ela também precisaria de muito amor. Quatro anos depois de tentar tirar a própria vida, ela se diz recuperada. Pronta para um recomeço. Muita gente acha que é frescura. Mas só quem passa sabe o que é. Não é frescura. Tem muita gente que fala assim, é frescura, depressão é frescura, mas não é. Por mais que você tenta sair dela, você não consegue. Se você não tiver um tratamento certo ali, você não consegue sair da depressão. Isaura está à espera de uma prótese para o pé. O Sistema Único de Saúde a mantém numa fila imensa e imprevisível. E quanto é essa prótese particular? Você já foi ver? Mais de 15 mil. Você não tem esse dinheiro? Não, não tenho. Eu recebo um salário mínimo, meu esposo recebe um pouco acima de um salário mínimo, nem tem condições, né? Paga aluguel, nem tem condições de eu estar comprando, adquirindo essa prótese. Ela escreveu para o programa da tarde, na esperança de conseguir essa prótese do pé direito. Está preocupada com o futuro. Sente fortes dores no quadril por equilibrar o peso do corpo em cima da perna esquerda. Fica em pé no máximo 15 minutos. Depois tem que descansar. E tem outro agravante. Isaura é cozinheira. Trabalha em uma indústria de araras no interior de São Paulo. Está afastada do emprego desde que perdeu o pé, mas quer voltar ao serviço. Eu trabalho numa cozinha industrial também, são panelas tudo grande. Aí como que eu pego assim? Vou pular dentro da cozinha, pegar aquelas panelonas grandes e trazer para o fogão. Não tem condições? Não, nem tem condições de voltar a trabalhar desse jeito. Sobreviver a um atropelamento de trem pode ser considerada uma segunda chance de vida. Isaura pensa assim. Curada da depressão, cercada de amor, ela quer ver os filhos crescerem e valorizar cada dia de agora em diante. Vou voltar a trabalhar de novo, nossa, sabe? Andar normal. Para a verdade, tenho vontade de ter os assaltos. Porque toda mulher gosta, né? Tenho vontade de ter os assaltos de novo. De se produzir. A prótese seria um recomeço para Isaura e para toda a família dela. Desde quando ela se é presidente que ela tenta lutar por essa prótese. É um sonho, né? E de vocês também, né? Isso. Se eu conseguir a prótese aí... A primeira coisa vai ser colocar logo um salto alto, é isso? E sair toda bonitona aqui pela cidade de Jaradas, né? Verdade. Que história incrível. Se você que está assistindo o nosso programa pode ajudar a Isaura, liga pra gente. O telefone vermelho está aqui esperando por você. Mas ela não está sozinha, né, Tice? É verdade. Olha, a Kathleen, ela está aqui com a gente também. Ela nasceu com paralisia cerebral e vive em uma cadeira de rodas. Ela se casou com uma paz que também é cadeirante. E hoje, ela tem um grande sonho. Vamos descobrir juntos? Acompanhe. Uma história de amor sobre rodas. Kathleen teve uma paralisia cerebral logo após o nascimento. O Jailson foi vítima da poliomielite, que comprometeu os movimentos da cintura pra baixo. E foi em um grupo de apoio para cadeirantes, que você acredita que esse encontro mágico aconteceu? Um dia eu falei assim, não, eu vou conhecer esse grupo. Quero ver o que está acontecendo, né? Aí eu cheguei lá, a Kathleen está com a cabeça no ombro de um rapaz. Eu falei, não, o que é isso? Aí quando eles me viram, ficaram todos sem graça, né? Aí ela falou assim, não, mãe, estou namorando. Ela, nessa época, ela tinha 18 anos, estou namorando e a gente está pensando em casar. O namorico, que começou há mais de duas décadas, virou um casamento há oito anos. O programa da tarde hoje fez questão de viver de perto. Como vive esse casal de pombinhos tão apaixonado? A Kathleen e o Jailson. Onde a gente chegou agora, vamos ver se eles estão aqui em casa ou de casa. Ó, está silêncio. Opa! Vamos lá. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Posso entrar? Pode. Me conta uma coisa. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Eu faço ideia. Faz ideia? Eu quero saber. Bem-vindo. Obrigado. O programa da tarde está recebendo as boas-vindas, mas está curioso. Sabe por quê? Eu quero saber uma história de amor aí de vocês. Só entre a gente aqui. Foi amor à primeira vista? Foi. É mesmo? E hoje você está feliz? Sim, muito. É? Cadê esse maridão? Está em casa hoje? Está em casa. Ah? Vamos chamar ele? Pode entrar? Pode. Vamos lá para a sala então e a gente vai conhecê-lo. Vamos sim. Vamos com a gente. Agora me explica uma coisa. É difícil para vocês viver em uma casa que não tem adaptação nenhuma. A gente vai se virando, a gente vai se virando, cada dia a gente mata um leão por dia, né? Então, Deus dá o jeito para tudo. Se essa casa tivesse adaptação para vocês, portas mais largas para a cadeira passar, apoio para tomar banho, um banheiro mais bem preparado, facilitaria muito? Sim, claro. Muita coisa? Muita coisa. A gente pode acompanhar, ver um pouquinho de como é o dia a dia de vocês, na cozinha, no banheiro? Acompanhar um pouquinho a dificuldade que passa quem está numa cadeira de rodas e não tem uma casa adaptada? Sim. Já dá para sentir o cheiro de um cafezinho, mas olha o sufoco dela na cozinha. Um desafio para esquentar a água, para passar o café no coador. Já aconteceu de derrubar a planela, de acabar se machucando, derrubando comida? Já aconteceu de me queimar. Se o fogão fosse mais baixo, por exemplo, você acha que facilitaria? Sim. E a pia? Também. Toalha no ombro, banho para o Jailson é maratona. O banheiro, eu estou vendo que a porta não é tão estreita, ela até larga. O problema é o espaço lá dentro, não tem adaptação? Não, não tem adaptação. A única coisa que a gente tem assim, foi aquela barra que a gente colocou. Uma barra de mazulejo ali? Para ela, porque eu não utilizo barra, né? Mas para ela é uma cidade importante. O Jailson é quem mantém a maior parte das despesas da casa. Ele trabalha como auxiliar administrativo em uma empresa grande. Mas a renda da família, mesmo com a aposentadoria por invalidez da Kathleen, não passa dos R$ 1.500. Ou seja, nunca deu para fazer uma reforma na casa. Coisa simples para a gente, como sentar na cama, para ela é desafio. E aí você já deve estar imaginando o que essa família precisa. Mas não, ela não quer ganhar nenhuma reforma, não. Ela quer trabalhar para isso. E a história da Kathleen e do Jailson chegou até o programa da tarde, graças a essa moça aqui, que é a mãe da Kathleen, que viu aí uma oportunidade de resolver um pouco a vida deles. Conta para a gente. Então, a Kathleen, ela desde pequena sempre trabalhou comigo. Eu gosto de fazer doce, eu fazia cocadas. Ela saía para vender quebraqueixo e nós vendíamos as duas. Aí ela, depois que casou-se, a casa nessas condições, ela falou, mãe, eu queria tanto ajudar a senhora e ajudar o Jailson. Trabalhar fora não dá. Eu falei, você queria o quê? Mas se tivesse um carrinho para a gente vender churrasco, a senhora me ajudaria? Eu falei, com o maior prazer. Aí eu escrevi a carta sem ela saber. Você não sabia? Não sabia. Esse carrinho de churrasquinho, muda muito a vida deles? Muda. Muda sim. E vamos fazer uma pequena reforma, porque isso aqui para ficar vamos ter que demolir. O carrinho, então, vai fazer, ó, entrar um dindinzinho a mais, não só para ajudar na casa, mas para reformar a casa. Sim. Porque minha casa realmente precisa de uma reforma, porque não tem nada adaptado para a gente. E isso dificulta muito. É um sonho. Desde que minha filha nasceu, eu dar um quartinho decente para ela. Esse é o pedido de vocês? Esse é o nosso pedido. Se conseguirem, eu agradeço muito e louvo a Deus por isso. Um carrinho de fazer churrasquinho para vender. Você já vendeu churrasquinho? Já vendi, assim, com essas churrasqueiras normais, né? Um carrinho, assim, que pode levar. E onde vocês iam vender? Ia ser mesmo aqui na porta de casa? Tem alguma ideia? Na porta da igreja, na esquina, lá embaixo da padaria. Daríamos um jeito. Churrasquinho sai bem? Sai. É? Tudo que é feito com amor sai bem. Agora depende de um certo telefone vermelho. Se ele tocar, a vida deles muda. E muda para melhor. Com uma chamada de esperança. Gente, cada história, hein? E esse telefone é mágico. Tá vendo o telefone vermelho aqui? Se você se emocionou, se você se identificou, Se você puder, ligue para a gente. Agora, a Catherine não está sozinha não, né, Brito? Não, ela não está sozinha. Ela falou uma frase muito importante. Ela disse, tudo que é feito com amor é bem feito. Vale a pena. Com certeza. Dá certo. Dá certo. É isso mesmo. Mas ela está ao lado de uma outra pessoa que também tem as suas necessidades, os seus sonhos. Uma vida para construir, porque esse rapaz aí, o Fábio, ele tem 38 anos. Então tem muito tempo para viver, mas ele já viveu um drama. É viúvo, tem quatro filhos para criar. A morte da esposa do Fábio levou o Fábio à depressão. Mas a vida, a vida tem que continuar. Acompanhe agora qual é o sonho desse guerreiro. Matheus, Larissa, Camille e Lucas. Esses são o tesouro do Fábio. Criar os quatro filhos tem sido responsabilidade só dele. Sua esposa faleceu, então? Faleceu. Era a época de chuvas fortes em São Paulo. Em poucos minutos, o esgoto da rua transbordou e a água contaminada invadiu a casa da família. Fábio e a esposa tentavam salvar alguns móveis no quintal. Ela tinha depilado a perna e provavelmente foi por um pequeno ferimento na pele que a bactéria da leptospirose entrou na corrente sanguínea de Adriana. Ela morreu uma semana depois. Ela entrou em óbito e eu fiquei com as crianças, com as coisas, quatro crianças. Faz quatro anos que Fábio ficou viúvo. Agora ele mora no mesmo quintal dos pais. Está perto de quem pode oferecer a ele e aos filhos algum amparo. A minha aposentadoria não é lá essas coisas, mas eu tenho que me virar para dar para tudo. Mas graças a Deus, ainda não está faltando para ninguém, não. Peça a Deus que nunca falte, né? Os avós dão o suporte financeiro e afetivo também. Eu quero que ele seja feliz, né? Porque para ele ganhar o que ele quer, porque ele está perdendo, né? Então eu quero que ele seja feliz, porque é preciso. Isso merece, né? Isso merece. Para tentar superar a dor da perda, Fábio foca no trabalho. É motorista de ônibus e se dá bem nesse ofício, mas está enfrentando uma barra muito pesada no momento. A geladeira vazia é a prova de que falta dinheiro até para a alimentação. E foi aqui que deu a trinca e afetou o braço todo. Aqui nessa parte eu não sinto, mas aqui no ombro sinto. Fábio sofreu um acidente de trabalho. Caiu do ônibus ao descer do coletivo e estava dentro da garagem da empresa. A hora que você aperta a mão, assim, por exemplo, é com menos força. Você não tem aquela força para segurar o volante, é isso? Isso. E mudar mais também, né? Você está com medo agora também disso, né? Muita gente. A sequela física se tornou um problema financeiro também. Por dois meses você ficou afastado pelo INSS. Isso. Aí os peritos te chamaram de novo para fazer uma reavaliação, é isso? Reavaliação, é isso. E aí qual foi a resposta? A resposta foi que eu estava hábito ao trabalho. E aí você ficou feliz com a resposta, voltou ao trabalho e apresentou esse laudo lá no trabalho. O que o médico da empresa disse? O médico da empresa não aceitou o laudo, porém o médico da empresa falou que eu não estou hábito ao trabalho. Então o INSS te liberou, quer dizer, não estava mais te pagando o benefício, te mandou de volta ao trabalho. Mas no trabalho o médico da empresa disse que você não tinha condições de voltar a dirigir o ônibus. E aí? Aí você ficou no meio aí. Eu fiquei nesse meio, para lá e para cá, entre o INSS e a empresa. E ninguém te pagou nada? Ninguém me pagou nada. Você não recebe nem o benefício do governo e nem o salário porque você não está na ativa. Isso, exatamente. Não recebe nenhum dos dois lados. Então você está com qual renda? Nenhuma. Há quanto tempo? Há oito meses. Há oito meses que não entra um real. Um real não entra nada. Um dia, assistindo ao programa da tarde, o Fábio teve a ideia de escrever para o quadro uma chamada de esperança pedindo uma ajuda importante que pode até aumentar a renda da família, né Fábio? Isso. Que ajuda é essa? Seria uma máquina de fazer salgados. Ah, uma máquina de fazer salgados. Isso. Para você colocar aqui na sua casa mesmo? Isso, exatamente. E faria que tipo de salgado? Seria coxinha, pão de queijo, brigadeiro. Vou fazer para festas aqui, inclusive aqui no bairro mesmo. Mercado, espadaria. Já tinha clientela, uma clientela certa já. A máquina de salgados ajudaria a família toda. Com o dinheiro da produção de coxinhas e pastéis, Fábio teria condições de melhorar a vida dos filhos e a dele também. De quem é essa cama aqui? Meu! Bia! Nossa! De todos vocês? É! Então dormem cinco pessoas na sua cama de casal. É um aperto, hein? É um aperto. Mas nada é verdadeiro retinho. Falar de um futuro próspero deixa Fábio com esperança. Qual que é o seu desejo como pai? A pena ser feliz. É? Você acha que com mais dinheiro você conseguiria fazer alguma coisa por eles? É? Te dói que eles pedirem, às vezes, um brinquedo, alguma coisa e você não tem o dinheiro? Dói? Qualquer um do aí, né? E felicidade é tudo do que a família toda precisa. Chamada de esperança para Fábio. Para Fábio, para Kathleen e também para Isaura. Esse telefone vermelho vai tocar, eu tenho certeza. E assim que isso acontecer, nós vamos parar o que estivermos fazendo aqui para dar prioridade à generosidade do povo brasileiro. Porque são três pessoas que têm necessidade. Mas vocês viram o detalhe? Todo mundo aí está pedindo coisas para poder trabalhar, para poder se locomover. Ninguém está pedindo nada que seja de luxo. Nada. Não é frescura. É necessidade. O telefone! Vem, Brito! Vem, Brito! Atente! Vai, Brito! Atente! Atente! Alô? Sim? Brito, Júnior. Beijo, Patriciane. Beijo! Beijo para a Ana. Beijinho para você. Eu não sei quem está ligando, mas beijo e muito obrigada pela ligação. Claro que continua, claro que continua. Ele está perguntando, só um minuto, gente, só explicar aqui, porque eu acho que até as pessoas em casa não entenderam direito. A gente estava na Patrulha do Consumidor e aí tocou o telefone da chamada de esperança, porque nós temos três pessoas, cada uma delas com seus desejos, suas necessidades, seu sonho para ser realizado, seu problema para ser resolvido. E a gente para tudo, né? E a gente para tudo para atender quem quer ajudar. É isso aí. E essa pessoa que está ligando aqui, que eu vou apresentar para vocês, eu também nem perguntei o nome, você quer ajudar, né? É homem ou é mulher? Bacana, bacana. Então, é o seguinte, vamos relembrar os casos, vamos relembrar. Nós temos aqui a Isaura. A Isaura, ela precisa de uma prótese do pé, porque depois de uma situação dramática que ela viveu um período depressivo, aconteceu um acidente envolvendo um trem, toda uma história que a gente contou aqui, eu acho que sensibilizou a todos, né? Ela perdeu o pé direito. Ela precisa de uma prótese para o pé direito. Ao lado dela, nós temos a Kathleen. A Kathleen é cadeirante, assim como também o seu marido, Jailson, né? Os dois, é um casal de cadeirantes. A casa deles precisaria ser totalmente adaptada, uma casa bem simples, como é a maior parte da... a casa da maior parte dos brasileiros. Mas não tem nada adaptado para a situação deles, de ter que se locomover sempre de cadeira de roda. Embora essa seja uma situação gritante, né? Puxa, precisava ter esse auxílio. O que eles querem não é a reforma da casa. O que eles precisam é uma churrasqueira para fazer espetim. Porque assim, é uma especialidade da família, já vi, né? Eles vão ter uma renda, né? Churrasquinho, vão ter uma renda. E aí eles, com a própria força econômica da família, eles vão poder fazer essas adaptações. E ao lado dela está o Fábio. O Fábio é motorista, motorista de ônibus. Ele sofreu um acidente, não pôde mais trabalhar, ficou desempregado. E ele também quer dar um jeito na vida, uma máquina de salgadinho, uma máquina para fazer salgadinho. E ele é viúvo, né? Cuida de quantos filhos? Cinco? Quatro. Quatro filhos, né? Quatro filhos ele tem para cuidar, sozinho. Perdeu a esposa. E, inclusive, a história do Fábio foi uma história interessante no sentido de que a esposa dele, ela teve leptospirose. Isso é um alerta agora para esse período que a gente está vivendo de chuvas em todo o Brasil, porque acontecem as enchentes e muita gente acaba sofrendo dessas doenças que são transmitidas pela água contaminada, né? Só que a esposa dele chegou, ela faleceu, ele ficou viúvo. Bom, essas são as três pessoas que estão aqui, uma delas vai receber o apoio, a ajuda, o auxílio dessa outra pessoa que está aqui comigo no telefone. Quem é? Ah, você está querendo saber demais. Eu vou perguntar. Você não perguntou o nome? Então, amor de Deus. Eu só posso dizer que é um homem, tá? Só posso dizer que é um homem. E vai ajudar quem? E é uma pessoa de coração grande. Com certeza. E vai ajudar uma dessas três pessoas que estão aqui dos nossos convidados. Quem será que esse... É um homem, é um homem. Como ele chama, Brito? O nome dele é Nelson. Eu já vou falar com o Nelson aqui, ele está só aguardando, ele está assistindo o programa lá, ao mesmo tempo em que está na linha com a gente, né? E a gente vai saber para quem vai a ajuda do Nelson, o que ele representa, o que ele faz. Temos três pessoas na chamada de esperança que aguardam esse telefonema. A Isaura, a Kathleen e o Fábio. Eu vou falar com o Nelson, não esquecendo também que a patrulha do consumidor continua. A gente parou a patrulha porque veio atender aqui a chamada de esperança. Daqui a pouco a gente vai saber a situação lá da Raquel, da Raquel e da Dona Aurora. Aquele móvel que elas encomendaram faz um ano e não receberam o móvel que já pagaram, inclusive, 800 reais lá do marceneiro. Alô! Alô, Nelson? Alô! Ô, Nelson, que prazer em tê-lo aqui, rapaz. É Nelson Molé, que seu nome é? N-O-L-E-S. Nelson Molé. É o maior prazer que estou aqui colaborando com vocês. Prazer é nosso. É uma história muito triste que eu ouvi no seu programa. Quarta vez? Sim, é. Participamos algumas vezes e tem uma história que eu achei muito interessante e eu gostaria de ajudar essa pessoa. É mesmo? O que você faz? Bem, eu sou o diretor da Comfort Pé, do Dr. Peitinho Sorocaba. Gostaria de fazer a prótese da Dona Isaura. Aê! Dona Isaura! A ligação da chamada de esperança é para a Isaura que precisa de uma prótese do pé direito. É isso que você vai fazer por ela, Nelson? Uma prótese do pé direito? Exatamente. Nós vamos estabelecer a cidadania dela, ela vai voltar a caminhar normalmente pra ter uma vida normal. Isso ela vai vir pra Sorocaba e vamos trabalhar nesse caso e colocar essa senhora pra caminhar novamente e fazer valer a vida novamente pra ela. Puxa, Nelson, eu fico até comovido com essa notícia. A Isaura vai falar com você agora pra te agradecer. Isaura, por favor, fica à vontade. Parabéns. Quero agradecer a Deus. Agradecer a você, Nelson. Minha chance de novo de recomeçar a minha vida. Isaura, como é que essa prótese vai te ajudar? Conta pra gente. Como é que a sua vida vai começar de novo com essa prótese? Ah, muito, Brito. Vou voltar a trabalhar, vou voltar a caminhar. Tudo. Vou voltar a ter os assaltos, né? Nós vamos tocar a prótese e tecnologia avançada, no seu caso. Nelson, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você tem um coração muito grande. Muito obrigado. E a Isaura tá super emocionada aqui. E só me fala uma coisa, assim, um detalhe, claro, que você tem que fazer exames, enfim. Isso demora muito pra fazer essa prótese. Como é que funciona esse ensino? Olha, provavelmente em 15 dias a Isaura já tá caminhando normalmente. Nossa, que legal. Obrigado de coração, Nelson. Valeu, cara. Obrigada, Nelson. Um beijo grande, viu? Obrigado. Nelson sempre participa aqui de uma chamada de esperança. Espetacular. Quer dizer, é uma pessoa que realmente gosta de ajudar. E a gente tem que contar com essas pessoas que gostam de colaborar. E nós temos mais duas histórias aqui, que também precisam da ajuda, da solidariedade dos brasileiros que podem. Que podem e eu tenho certeza que muita gente pode. É o caso do Fábio e é o caso da Kathleen. A qualquer momento esse telefone vai tocar de novo e a gente volta aqui pra chamada de esperança. Pode ser. Alô, 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 deixa um minutinho. É o Brito que tá falando. É o Brito, é o Brito. Deixa eu só esclarecer aqui. É, calma, Terezinha. A gente vai tentar resolver teu problema. É só porque o telefone vermelho tocou, né, Brito? Chamada de esperança. Aqui é outro quadro com duas pessoas que agora estão esperando essa ligação. O problema da Isaura foi resolvido com a ligação anterior. Mas ainda tem o Fábio, que quer uma máquina de fazer salgadinho. E tem também a Kathleen, que precisa de uma churrasqueira pra fazer esses espetinhos. Eles querem trabalhar, querem ganhar um pouco de dinheiro pra compensar as dificuldades que eles têm. E quem tá na linha comigo? Como é teu nome? Eu vou te colocar no ar. Atenção. Alô, Eduardo. Eduardo? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Brito. Como vai? Tudo bem? Vou muito bem e melhor ainda com a sua ligação. Eduardo, conta pra gente aqui ao vivo, na chamada de esperança, o que foi que te comoveu? E como é que você pretende... Quem você pretende ajudar? Na verdade, Brito, eu gostaria primeiro de parabenizar o programa, tá? Pelo foco social, pelo lado de que gerar perspectiva, contemplar sonhos. A empresa Brasil Carrinhos, ela é uma fabricante de carrinhos para ambulantes. Há seis anos no mercado, liderando o mercado, de forma séria, gerando renda familiar e sonhos de trabalhar dignamente. Eu me comovi com a história da Kathleen. Kathleen! Kathleen! A Brasil tem, nesse momento... Olha só, você tá assistindo aí, olha a Kathleen, a alegria dela. A gente se comoveu muito com a história dela, e a Brasil Carrinhos, a partir de agora, tá fazendo uma doação pra ela, de um carrinho completo de churrasco, com água isolada pra bebida. É um carrinho, Brito, é um carrinho novo, é um carrinho, a gente é fabricante desse carrinho, ele tem isolamento térmico pra bebida. Ela vai conseguir trabalhar na porta da casa dela, ter uma renda digna, e fazer um bom salário. Ela vai fazer um bom salário. Boa, Guilardo! Que legal, cara! Que legal que você tá ligando e oferecendo essa ajuda aí. Esse carrinho, então, é um carrinho preparado, especial? É um carrinho completo, luxo, de churrasco. Aquele, ele cabe 80 pesos, a área é isolada pra bebidas. E, além disso, eu vou doar a carne e todas as bebidas pra ela começar o negócio dela. Boa, garoto! Tá bom? A minha empresa é Brasil Carrinhos. Oi, Eduardo. A Kathleen, ela não consegue nem falar, cara. Ela tá... Obrigada. Pode falar, Kathleen. Fala. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Por essa oportunidade de eu estar aqui. Eu quero agradecer a equipe da Record. E a você, moço, que me ajudou. Que Deus te abençoe. É o Eduardo. Eduardo. Desculpa pela emoção. Que Deus te abençoe e que te dê em dobro. Legal! A pessoa me abençoe e a sua família, tá bom? Que Deus abençoe muito você e a de coração. O peço, viu? Ô, Eduardo, eu tô aqui também com a Isaura. A mãe da Kathleen tá muito emocionada. Você quer falar alguma coisa pro Eduardo? Eu só tenho que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a toda a produção, que foram muito gentis, muito amáveis com a gente. Você que mandou a carta, né? Você que acreditou, fez surpresa. Na verdade, a Kathleen nem tava sabendo, né? Eu não estava. E eu agradeço a Deus pela filha que eu tenho, guerreira. Vai poder ajudar ela, o esposo e a filhinha. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu agradeço. Parabéns. Bacana. Eduardo, grande abraço pra você. Muito obrigado mesmo, tá? Pela tua generosidade aí. E você já percebeu o quanto você tá fazendo bem com essas pessoas. Tá bom? Como é que é? O caminho os agradece. Tá bom. Tá bom. Grande abraço, Eduardo. Valeu! Fica doido. Fica doido. É isso aí, cara. Cara, as pessoas querem ajudar. E aqui a gente traz aqueles que precisam de ajuda. Aqueles que não tem como resolver o problema sozinhos. E precisam de um caminho. Precisam de alguém que dê uma força. Então, mais uma pessoa aqui que foi recompensada, que valeu o esforço de vir até aqui, a Kathleen. Ainda temos um caso, que é o caso do Fábio. O Fábio, lembrando, ele precisa de uma máquina de salgadinhos. Ele também quer trabalhar pra ter uma renda extra na Rickman. Pois é, Brito Júnior, falta uma ligação. Mas esse telefone vermelho é danado. Vai tocar de novo? Se Deus quiser, se você pode ajudar o Fábio, liga pra gente.